A sofinha é isso! Tocou ali pro Felipe Anderson, cabe o tiro e o golaço! Uma bomba que foi lá no ângulo! Ela chegou a tocar ainda na trave, repare, o goleiro ainda chega a tocar também na bola. Uma paulada de Felipe Anderson! Essa meta pra ele nas costas do Romano, vai chegar na cobertura do Gustavo, foi batido, Felipe Anderson ganhou, bateu o golaço! Gol! Já passou, agora tem o Marquinhos, vai chegando o Felipe Anderson pra ele, a batida! Gol! E olha o Neymar! Rolou pro Felipe Anderson, girou, bateu pro gol! Girou e pegou bem na bola, sem chance pro Marcelo Droy! Felipe Anderson, bola pro fundo do gol! Faltou o time do Santos, Felipe Anderson lá, bola fechada! Bola pra área, mas o nosso Marcelo Moreno, coitado, chegou ali de novo e acabou, olha a ação dele, olha como ele vem do... Atrás com o Felipe... Felipe Anderson recupera, busca a jogada com o André, boa devolução, Felipe Anderson dentro da área, batida! Marca de 35 minutos, o Santos abre o placar, numa belíssima tabelinha, Felipe Anderson com o André, o André devolve na medida, a zaga não acompanha, ele bate do lado esquerdo, entre a trave o goleiro pra fazer 1 a 0, na frente o Santos com o Felipe Anderson. MorBen proszę 25 minutos. Faltou! Jésiter pasou.